Aqui é da Consigas Peças, e neste canal exploramos produtos que fazem a diferença no seu dia-a-dia, como as centrais de gás GLP com tamanhos de chicote variados. A linha de centrais de gás GLP da Consigas Peças é pensada para facilitar a instalação e a conexão segura de botijões P45. Nossas opções incluem chicotes de 50 cm, 80 cm e 1 m, cada um adequado a diferentes aplicações e espaços. Central de gás GLP 2P 45 50 cm, inclui o chicote de 50 cm, composto por mangueira nitrílica de alta resistência e conexões em latão, ideal para instalações compactas e seguras. Central de gás GLP 2P 45 80 cm, com chicote de 80 cm, oferece mais flexibilidade para instalações onde é necessário maior alcance, sem perder a segurança. Central de gás GLP 2P 45 1 m, equipado com chicote de 1 m, essa opção é excelente para instalações comerciais e industriais que demandam mais liberdade de posicionamento dos botijões. Processo de instalação. Para instalar qualquer um desses modelos, recomendamos o apoio de um técnico especializado. Utilize veda rosca adequado para garantir a vedação correta das conexões e segurança no uso. Orientações de segurança. Lembre-se de seguir as instruções de segurança. Mantenha a central em ambiente externo e arejado, evitando riscos de acidentes. Benefícios práticos. Com as diferentes opções de chicote, você pode adaptar a central de gás ao espaço disponível e ao tipo de uso, seja residencial, comercial ou industrial. Exemplos de uso. Essas centrais são ideais para fogões, fornos, aquecedores e até churrasqueiras a gás, tanto em residências quanto em empresas. Você já utiliza alguma dessas centrais de gás? Conta pra gente nos comentários como foi sua experiência. Para prolongar a vida útil da sua central de gás, revise as mangueiras e conexões periodicamente e substitua os componentes ao menor sinal de desgaste. Gostou do conteúdo? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossas próximas dicas e análises. Muito obrigado por assistir. Confira outros vídeos do canal para saber mais sobre reguladores de gás e outros componentes essenciais. Para mais informações, nos visite na rua Carlos Clens, número 46, bairro Portão, Curitiba, Paraná. Contato pelo e-mail vendas arroba consigaspecas.com.br Acesse também nosso site www.consigaspecas.com.br Até a próxima!